Música Salve, salve, boa tarde, início de noite para quem está nos assistindo na nossa primeira exibição desta quarta-feira através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul ou simultaneamente pela internet pelo site www.tve.com.br e no Estação Cultura de hoje nós conversamos sobre o projeto do livro Encorpa que está com uma campanha de financiamento coletivo aberta também falamos do carnaval infantil, mais do que isso o carnaval para todas as idades que acontece na Casa de Cultura Mário Quintana e a música do programa de hoje é por conta do pianista carioca Jonathan Fair que se apresenta amanhã aqui em Porto Alegre junto com o grupo Kiai Começamos falando sobre literatura Conosco a escritora Irka Barrios que é uma das sete mulheres que estarão presentes no livro Encorpa um projeto da editora Grifo que está com uma campanha de financiamento coletivo aberta na plataforma Catarse até o dia 28 de fevereiro Irka conta um pouco mais para nós sobre esse projeto que já pensa nesse corpo feminino mas com muitas possibilidades tudo bem Irka, seja bem-vinda tudo bem, obrigada obrigada pelo convite estou aqui de novo para falar de literatura muito feliz porque é a área que mais me motiva atualmente a trabalhar e a gente tem esse projeto a gente desenvolveu esse projeto que a gente considera bem inovador porque é um projeto que ele se preocupa muito com o corpo a Corpa por isso a gente chama Corpa em Corpa porque a gente quer englobar corpos e corpas do nosso projeto da mulher, em especial da mulher nós temos sete autoras na verdade são seis autoras mulheres e uma não binária que é uma autora incrível de Sergipe que se uniu ao nosso coletivo para trabalhar essas questões de Corpa e de sexualidade ligado ao universo da mulher a escrita mas não só a escrita a todas as artes então a gente teve uma preocupação em buscar autoras que tem a sua atuação na área da literatura que produzem textos literários nas mais diversas formas formatos do texto diversas formas tem autoras de contos contistas eu sou uma contista tem outras autoras que são romancistas que se lançaram a Andréia Berriel é uma delas que se lançou agora seu primeiro romance publicado pela O Grifo que chama Roxo que é um romance policial inclusive e assim de diversos gêneros também a gente uniu a Larissa Prado por exemplo é uma autora do horror que também pega um pouco da minha área ali a Juliana Juliana Blasina é de Rio Grande uma poeta então ela faz ela traz um pouco da poesia para o nosso projeto Tatiana Cruz também traz da poesia mas também é uma artista na parte das colagens ela trouxe ela fez obras incríveis que vão estar presentes no livro também e Juliane Vicente é uma autora que também ela trabalha muito o afrofuturismo ela gosta mais ela vai mais ali na ficção científica ela gosta de trabalhar isso mas ela também trouxe a dança a expressão corporal através da dança e ela também trouxe as narrativas transmediáticas que esse projeto ele ultrapassa um pouquinho o livro físico ele também tem performances que nós mesmas nos provocamos a fazer fotografias e outras artes então o que o livro físico não conseguiu abarcar foi para um canal que a gente desenvolveu e aí dentro do livro vai ter o QR Code que direciona para aquela apresentação para aquela performance então a gente tem bastante coisa transmediática por isso que eu gosto tanto desse projeto considero um projeto do meu coração é um projeto que já está gerando conteúdo inclusive vocês já estão colocando parte desses conteúdos antes desse lançamento exatamente a gente já tem no nosso canal publicado quem quer acessar no YouTube chama encorba projeto é o nome do canal e tem já diversas performances nossas eu sou bem iniciante nessa parte da performance Euler que é a nossa autora não binária ela é da dramaturgia esqueci de falar além de ser uma excelente autora romancista ela também é da área da dramaturgia ela é diretora teatral e também dramaturga então ela que nos incentivou mais nessa parte da expressão corporal além da Juliane Vicente que é da dança então algumas coisas a gente foi se descobrindo aos poucos a gente foi se provocando vamos dizer assim uma provocava a outra e a gente conseguia ir um pouquinho mais além ultrapassando um pouquinho as fronteiras da criação e da expressão porque o nosso objetivo era ir fundo nessas questões da mulher atual as questões mais que nos implicam mais que nos incomodam mais então nós temos tudo que é tipo de tema ali tratado a gente tem temas referentes ao corpo a pressão estética ao corpo que passa pelo tempo ao corpo que envelhece a corpa gorda então nós temos temas de gordofobia temos temas de racismo temos temas de pressão pela maternidade e também pela sexualidade livre da mulher eu acho que a gente conseguiu trazer muita coisa talvez não tudo mas muita coisa esse universo é muito rico é difícil de realmente desgotar além do site da Grifo que a gente tem o www.ogrifo.com.br para ter mais informações é um projeto da editora mas tem um projeto lá no Catarse que é de financiamento coletivo que também serve também de uma forma para antecipar a sua compra queria que tu falasse rapidamente sobre como o pessoal pode participar até quando o pessoal participa a gente já falou 28 de fevereiro mas como está a campanha nesse sentido tá então o Grifo é uma editora que nos abraçou e a gente ficou muito feliz com isso e ultimamente as editoras independentes elas se utilizam dessa forma de financiamento coletivo como forma de pré-venda do livro então o livro está no projeto o projeto do livro está no Catarse está em financiamento coletivo temos mais uns 20 dias quem quiser apoiar tem diversas recompensas inclusive tem oficinas de colagem oficinas de contos de dramaturgia tem diversas oficinas para quem quiser pode apoiar só adquirindo o livro também e quem quiser também já ter acesso ao nosso conteúdo boa parte do conteúdo está nesse canal do youtube encorpa projeto excelente então o pessoal pode passar lá e ter várias informações já começar a usufruir desse conteúdo que está sendo feito pelas meninas e adquirir o livro obviamente Irka obrigado pela tua presença parabéns sucesso para vocês no projeto que consigam alcançar a meta e o livro em breve em mãos e o projeto siga vitorioso com certeza muito obrigada até a próxima fica um pouquinho aqui comigo que a gente vai assistir agora um pouquinho do Jonathan Fair que começa um pouquinho na realidade a primeira apresentação do Jonathan Fair hoje aqui no Estação Cultura ele que amanhã junto com a banda que há e sobe ao palco do Instituto Link a gente confere a primeira música agora contigo Jonathan do Instituto Link 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 muito bem Jonathan Fair abrindo os caminhos aqui no Estação Cultura de hoje ele segue conosco daqui a pouquinho tem mais música e a gente também conversa sobre o show que ele faz amanhã aqui em Porto Alegre e também sobre o lançamento recente de disco e uma série de coisas daqui a pouquinho a gente conversa agora a gente conversa sobre o carnaval infantil mais do que isso o carnaval para todas as idades que acontece que acontece na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mário Quintana no próximo sábado o evento terá atrações infantis como perna de pau bolha de sabão e pinturinhas de rosto e o som ficará por conta da banda Jeito de Brincar com o repertório que resgata marchinhas frevos e sambas tradicionais dos carnavais de sempre como define a cantora compositora e produtora musical Isabel Larian que está aqui comigo para conversar agora justamente sobre esse evento seja bem vinda mais uma vez a estação muito grata eu queria inicialmente que tu me desse licença para cumprimentar toda essa equipe da retaguarda todos do estúdio todos que ainda não se aposentaram porque eu estava aqui há uns 20 anos atrás fazendo um trabalho com os sindicatos compositores do Rio Grande do Sul programa Canta Povo então a gente faz parte da memória da TVA e da memória da música do Rio Grande do Sul então eu quero dizer assim alô TVA amo vocês todos da retaguarda câmeras editores produtores artistas todos que estão aqui envolvidos nesta resistência que é a TVA e a FM Cultura carnaval de sempre é um sonho porque a gente fez isso há uns 10 15 anos atrás depois fez há 5 anos atrás e agora apresentamos de novo para Mário Quintana e a Mário Quintana topou é uma junção a gente faz uma junção de grandes músicos Luiz Delamora no violão Gerson Preto no surdo Jandão no pandeiro Alemão Chaves não dispensa maiores comentários grandes figuras no cavaquinho Marco Farias no teclado e o Mano Gomes na batera e dois grandes cantores que cantam comigo fazemos um trio de cantores que é o Caio Martinez e a Guaira Soares então assim para mim que estou participando dos ensaios e que sou da música e que sou do samba também é uma das minhas faces que eu gosto de atuar maravilhoso eu quero dizer para quem está em casa para as pessoas vai com a desculpa de levar o kid de levar o filho o sobrinho não sei o que e vai lá e cai no samba porque olha e tem essa característica justamente né que é bem interessante pensar que tu pode ir tranquilo porque tu tem atividades para as crianças enquanto tu curte o samba ali curte essa festividade está próximo esse aspecto que é bem interessante do carnaval que é a comunhão a comunidade de boa a nossa ideia quando a gente fala em carnaval de sempre é falar em carnaval saudável entendeu no sentido de que as pessoas se divirtam pelo sabor da música pelo sabor do encontro e da brincadeira que é uma coisa que esses blocos que explodem em Porto Alegre que são maravilhosos que andam pelas ruas nos levando junto de Rodão resgatam que é os grandes carnavais que a minha geração em criança pegou dos clubes que a gente quase não vê mais aquela ideia da dispersão das escolas de samba da brincadeira que é justamente a ideia do carnaval de brincadeira então se por isso o carnaval atravessa a brincadeira o carnaval de brincadeira mas levado muito a sério muito a sério porque a turma de músicos realmente é de primeiríssima e eu vou dizer quem não for vai perder entrada franca nós vamos estar lá das 15 às 20 é só chegar e traz a criança bota um adereço bota alguma coisa e vem com disposição bota a criança interior para brincar identifica a criança também o pessoal às vezes brinca deixa a criança meio solta dá uma identificada bota alguma coisa uma pulseirinha vai ter todas as medidas médicas de segurança etc isso aí a gente tomou todos os cuidados quem está promovendo é o IACEM o Instituto Estadual de Música e a Casa de Cultura Mário Quintana e a SEDAC Secretaria da Cultura como um todo e a gente aproveita para agradecer esse apoio da TVE e da FM Cultura que é sempre são instituições irmãs então aqui chamando mais uma vez o Carnaval para todas as idades na Casa de Cultura Mário Quintana sábado a partir das 15 horas Travessa dos Cataventos ali não tem quem não conheça mas para quem não sabe onde fica entradas 736 e como a gente já falou aqui o evento é com a entrada franca Isabel obrigado pela tua presença e um bom evento para vocês um abraço eu que agradeço e estou encantada com esse moço que coisa fantástica e maravilhosa a arte dessa nova geração que está chegando aí né e a gente tem mais música com o Jonathan Ferry tanto fica por aqui que a gente conversa com ele logo em seguida e a gente ouve mais uma música agora contigo Jonathan Pega a visão É de coração O amor é o que liberta Amor não desespera Amor é o que te faz sonhar Te agrola e te faz flutuar Amor é o que te faz sonhar 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 Pra te acordar de manhã O amor não morrerá 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 Liberdade Liberdade É o meu sol Pra te acordar Muito bem, agora eu converso com o pianista carioca Jonathan Fair Ele que irá se apresentar amanhã junto com o trio de jazz gaúcho que há aí no Instituto Ling Em um processo sonoro alquímico eles irão recriar temas autorais junto a uma atmosfera imersiva Com projeções do artista visual Rafael De Luca Jonathan, satisfação tê-lo mais uma vez aqui no Instituto Cultura Ah, que maravilha Muito obrigado por receber essa equipe incrível aqui Sempre recebendo com muito amor, com muito afeto Eu estava pensando hoje, tem menos de 10 meses que eu estive aqui Estive aqui no dia 27 de abril Data do meu aniversário, inclusive E celebrei aqui mais um ciclo aqui em Porto Alegre Estou muito feliz de voltar agora no início do ano Tantas coisas legais aí Pois é, num espaço de tempo não tão longo Mas com muitas novidades, né? Esse encontro aqui é demais Mas também tem disco novo, tem uma série de coisas, né? É, primeiro é o encontro com o Kiai Aqui no verão de Porto Alegre, nesse festival maravilhoso Voltando agora com tudo, né? É o lado de uma banda tão potente como é o grupo Kiai A gente já se conectava pela internet E de repente pintou essa grande oportunidade Que é fazer essa collab E montarmos um show exclusivo Para o festival Com músicas minhas, músicas deles Música em conjunto Rever alguns repertórios com o arranjo meu e eles ao mesmo tempo Então assim, vai ser um encontro muito potente E realmente, vai fazer uma semana agora Uma semana e meia de lançamento do meu álbum Meu terceiro álbum, que é o Liberdade E assim, nada melhor do que celebrar com amigos potentes, né? Que estão na jornada também da música instrumental Fazer essa celebração Eu acho que vai ser amanhã Que vai ser no festival Uma grande celebração Afeto, ao amor A música A liberdade Ao verão Que é tão bom Tão gostoso Eu gosto de falar sempre Porque estamos num momento aquariano Então assim, é libertação mesmo É emancipação total E estar no palco com outros artistas Que também têm trabalho próprio É uma relação muito interessante para ti Já que o teu trabalho O próprio Liberdade tem essa característica De ter outras pessoas junto contigo Então, tu compõe Tu é instrumentista Tu também canta Mas tem sempre a necessidade Ou esse desejo de ter outras pessoas contigo, né? Eu acredito que o melhor sonho É o sonho que você sonha junto, né? Eu fico brincando De sonhar de jogadinha Que é ver se sonhar junto Pensar juntos Criar juntos Então, eu, nesse álbum Eu tive a grande oportunidade De trazer pessoas que Já queria tocar há muito tempo Algumas pessoas que eu conheci no caminho Então, o álbum conta com Rachid Com Lued Luna Avoá Caia Guajajara Tássia Reis Jesu Que é uma cantora inglesa Incrível Meli e Una Que são duas cantoras de Salvador Tem uma turma Uma turma assim envolvida E eu tô muito feliz Assim, Stephanie Zudzilla Coruja Nossa, é muita gente envolvida E eu tô feliz De ter podido Trazer todos esses artistas Pra poder fazer esse grande disco Que eu digo que é um disco de magia Porque É um disco que tem a intenção De provocar A emancipação do ser E a emancipação do espírito Essa música que eu toquei agora Ela fala um pouco desse resumo Do que é a liberdade, né? É acender seu sol É que possamos acender nosso sol do meio-dia Pra ficar bem brilhante E nós possamos nos bronzear No som do outro, né? Então, quando a gente se emancipa Quando a gente se emancipa O espírito Que eu acho que tem a ver Não tem a ver com religião Mas tem a ver com conexão profunda, né? Então, esse álbum é um convite Pra um mergulho profundo De uma imensão profunda Pra dentro dos nossos mistérios Das nossas dádivas Das nossas potências Pra que essas potências possam emergir E realmente a gente possa ser Potência pro outro Potência pra nossa família Pros nossos amigos Pessoas que convivem com a gente E assim a gente vai potencializando o outro E tornando o mundo mais potente, né? Porque nós somos o mundo, né? Nós somos isso tudo aqui Então, eu acho que essa energia É o que o Liberdade quer fazer Então, assim, trazer essas pessoas Que tem essa mesma Esse mesmo perfil Esse mesmo olhar do mundo Foi muito importante, assim Então, é um disco de magia mesmo Disco de mágico, que eu acho Bom, e tu diz que pro palco amanhã Que esse encontro também Segue mais ou menos nessa linha Porque aqui aí também tem muitas A liberdade das possibilidades Do fazer musical Esse jazz que os guris chamam De jazz de periferia Os guris que já tocaram samba Já tocaram música popular Vão por vários caminhos Da possibilidade do fazer musical, né? Que também é algo Que tu gosta de explorar, né? Sim, foi muito legal O Kiai gravou um disco, né? Que é o Jazz Killer Com o Zudzilla Que é um grande amigo Que também tá no álbum também No meu álbum E daqui Então, assim E tem essa mesma característica Que eu trago no meu som Que é o Urban Jazz Que é essa mistura Dessa fusão do jazz Com o hip hop Com o eletrônico Então, amanhã Quem for no show Vai ver muitas experimentações Acontecendo no show Ao lado do Kiai E eles também trazem Esse jazz de periferia Misturando Uma coisa Da música clássica Junto com o jazz Junto com o hip hop Então, assim Tá sendo muito divertido Fazer esse trabalho com eles Fazer esse show E acreditamos, inclusive Que não vai ficar só nisso, né? Já estamos já pensando Em outras coisas aí Pra futuro aí Porque deu muito match Deu muito certo Com certeza Essa mistura vai dar certo E pode render Tem tudo pra render mesmo Então, amanhã Jonathan Fer Convidando o Kiai A partir das 20 horas Lá no Instituto Ling Ali na João Caetano 440 Encerramento da programação Do Festival Porto Verão Alegre Mais informações também Ingressos antecipados Essa coisa toda www.portoverãoalegre.com.br Jonathan Obrigado pela tua presença Satisfação De poder te encontrar Mais uma vez Pedir pra te encerrar O Estação Cultura Com mais uma música Lembrando a todos Que a gente volta Amanhã A partir das 6 horas Com mais um programa Inédito E a gente fica Hoje com um pouquinho mais Da música de Jonathan Fer Contigo, Jonathan Como o sol Que nasce todo dia Meu sol vai nascer também Quem diga essa melodia Que eu canto pra chamar o bem Como o sol Que nasce todo dia Meu sol vai nascer também Quem diga essa melodia Que eu canto pra chamar o bem Como o sol que nasce todo dia Meu sol vai nascer também Quem diga essa melodia Que eu canto pra chamar o bem Como o sol que nasce todo dia Meu sol vai nascer também Quem diga essa melodia Que eu canto pra chamar o bem Quem diga essa melodia Que eu canto pra chamar o bem Quem diga essa melodia Que eu canto pra chamar o bem Quem diga essa melodia Como o sol vai nascer também Quem diga essa melodia Que eu canto pra chamar o bem Que eu canto pra chamar o bem Legenda Adriana Zanotto